Fala galera, de boa? Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer o efeito pintura a óleo de uma forma simples e descomplicada, sem enrolação, beleza? Eu trouxe aqui duas fotos, essa foto e essa outra foto, e eu vou mostrar a aplicação que eu faço de duas maneiras diferentes. Eu vou adiantando que não é toda a versão do Photoshop que tem esse recurso, então se você usa o Photoshop piratão, pode ser que o seu Photoshop não tenha esse recurso. Então atualize, paga aí o pacote da Adobe, porque é baratinho, acho que é R$45 por mês e vale muito a pena. Então antes que coloque nos comentários, ah, no meu Photoshop não tem essa versão e tal, verifique se o seu Photoshop está atualizado na versão mais recente. Se o seu Photoshop não tem, então felizmente você não vai poder aplicar nas suas fotos. Então vamos começar, primeiro eu vou fazer uma cópia do meu arquivo, vou apertar o atalho CTRL J, e eu vou trabalhar nessa camada de cima. Seleciono ela, eu vou em filtro, estilização, pintura a óleo. Cliquei, aqui o seguinte, o que você vai se atentar é nesses dois slides aqui, ó. Esses outros slides aqui, ó, não servem para nada, só servem para estragar sua foto. Pelo menos quando você está trabalhando com pessoas. Vou até mostrar aqui a funcionalidade para não ter mimimi nos comentários. Ó, você pode aumentar aqui quanto que for, que não vai acontecer nada na sua foto. Você tem que ativar a iluminação e aqui, ó, aumentar o brilho, que ele vai fazer tipo umas ranhuras na sua foto, ó. E fica bem feio mesmo. Então, desativa e desconsidera esses dois slides aqui. Pode estar no máximo, no mínimo. O que nós vamos utilizar são esses dois. E eu gosto de utilizar os dois no máximo. Vamos lá, estilização é o efeito que vai ser aplicado na sua foto. Vou zerar aqui os dois. Se eu aumentar somente a estilização, não vai fazer efeito nenhum na minha foto. Lembrando que essa opção aqui tem que estar ativada, tá? Visualizar. Para fazer algum efeito na minha foto, eu tenho que aumentar a limpeza. Ó, quando eu vou aumentando, o Photoshop vai aplicando o efeito. E eu gosto de utilizar os dois no máximo, tá? Sem frescura, sem medo de ser feliz. Coloca os dois no máximo que vai dar certo. E agora eu vou clicar em OK. Beleza, a gente já aplicou o efeito, mas em algumas áreas a gente não quer o efeito pintura a óleo. Por exemplo, no rosto dela, né? Não precisa desse efeito no rosto dela. Mas você vê que ficou bem bacana aqui, ó. Na paisagem, nas plantinhas aqui, ficou só o show. Só que agora a gente vai tirar esse efeito do rosto dela. Com qual ferramenta a gente vai tirar esse efeito do rosto dela? Tempo na tela. Com a borracha? Lógico que não. A gente vai utilizar máscara. Nesse canal aqui, a gente não utiliza borracha. Então, vamos criar uma camada. Logo aqui embaixo, você tem a função de criar uma camada. Nessa paleta de ajuste. Criou uma camada em branco. Agora você vai vir com a ferramenta de pincel. E aqui eu vou escolher a cor preta. A cor de primeiro plano preta. Se tiver outra cor aqui, se tiver um vermelho, você aperta a tecla D. E ele vai voltar, ó. Para as cores iniciais, branco e preto. Você pode clicar nessa setinha para alternar entre branco e preto. Ou apertar X. Agora eu vou tirar das áreas onde eu não quero. Ó, do rosto. Principalmente do rosto. Verifica se a opacidade e fluxo está em 100%. Eu vou deixar esse efeito nos cabelos. Que eu achei bem bacana. Eu gosto muito de utilizar esse efeito nos cabelos. Principalmente quando a modelo, a cliente, ela tem os cabelos enroladinhos assim, ó. Fica parecendo desenho animado. Parece os cabelos de um anjo. Ó, ficou show de bola. Não é toda foto que eu aplique esse efeito. Mas é um efeito bem bacana, ó. Vamos lá, antes e depois. Antes, depois. As plantinhas aqui, ó. Ficaram massa. E os cabelos dela também ficou show de bola. Então, essa é uma forma de aplicar. Vou passar aqui para outra foto. Beleza. Vou fazer uma cópia. Ctrl J. A gente já viu essa parte. Vou vir em filtro. Estilização. Pintura a óleo. Estilização e limpeza em 10, no máximo, tá? Apliquei uma vez. Vou novamente em filtro. Estilização. Pintura a óleo. Vou aplicar de novo. Novamente. Filtro. Estilização. Pintura a óleo. E vou aplicar novamente. Agora o efeito foi bem mais forte. Também é uma forma que eu gosto de aplicar esse efeito. Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou criar uma camada em branco. Vou pegar o pincel na cor preta. E passar nas regiões onde eu não preciso do efeito. Dessa vez eu não vou deixar pegar aqui nos cabelos. Porque ficou muito forte o efeito. E eu não quero esse efeito nos cabelos dela. Ai, Bruno. Ficou muito forte. Então diminui a opacidade, ó. Diminui a opacidade. Deixa aqui 70, 80. E tá aqui o antes e o depois. Dá até uma melhoradazinha no desfoque. Show de bola, ó. Ficou aqui um efeito bem bacana. Galera, então é isso. Não tem segredo. Não tem enrolação. É só aplicar. Coloca no máximo. Depois retira das áreas que você não quer o efeito. E seja feliz, beleza? Então é isso aí, ó. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ativa as notificações. Cara, se você não ativar as notificações, você não vai receber os próximos vídeos. E também não esquece de me seguir lá no Instagram. Underline Bruno Fotos. Lá eu posto muita dica bacana também. E lá você conhece um pouco mais sobre o meu trabalho. Então é isso aí. Tamo junto. E até a próxima.